Música Se eu disser que é terror Se alguém explica, me ajuda, por favor Sei demais, noite passada Eu só me lembro do começo da balada Ao ficar lá, lá que na mesma cama Nem sei quem é, tá dizendo que me ama Cabeça bronta, cheirando cerveja O som brudado, só não pode ser na beija Cadê meu lugar, cadê meu celular Cabeça, onde é que eu te dará O sol, o sol A chão, já passou o meio do dia Daqui meu sangue, daquilo que me permitia Achei meu lá Dentro da cozinha No centro da união Da saz do dia Dizinho, 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 dizinho A chão, já passou o meio do dia E o espelho chega, essa é a minha hora Meu Deus é pra onde é que eu vou Alguém me explica, me ajuda, tudo amor Feliz de barra, vou te passar Eu só me vejo no meu vento na balada Alguém do mar, lá que nada é bacana Nem sei quem é, mas tá dizendo que me anda Já tem sabão, eu acho que tanto cerveja Um sono caro, só que eu vou nascer pra beija Cadê meu carro, cadê meu celular E cadê essa onde é que eu vou ligar O sol, a chão, já passou do meu dia Cadê meu celular, cadê meu inteligente Achei meu celular, cadê meu celular Vem se lirar, não tem uma dúvida, não tem um batalho Se tem um gê maior, que é um barco e um batalho Vem se estando até as rodas do dia, não tem um reféço Se tem um gê maior, não tem um gê pra ter que ir ao maior Vem se estando até as rodas do dia, não tem um batalho